Cara, bora lá, o que a gente tem de convidados especiais hoje, Matheus? Hoje tem o Muri, aqui ó, boa noite, cadê? Boa noite. Tem o Cristiano também, do Papo de Cisa de Mim, aqui ó, aparece aí, aí ó. Salve, galera, boa noite. Muri, fala rapidinho de você aí, se apresenta um pouquinho. E Cris, também, cara, meio minuto é só para explicar o que é, o que faz para a galera saber do que se trata. Boa noite, pessoal, meu nome é Muriel, sou também cofundador da rede, atualmente sou CEO. Cara, minha formação é em sistema de formação, eu e o Flávio a gente estudou junto, fizemos faculdade lá de tecnologia, empreendemos uma época lá na faculdade, aprendemos bastante com os erros e tudo mais. Quando a gente se formou, a gente ficou ainda seis meses aí trabalhando junto, para hoje estar com a da rede aí há mais de sete anos rodando. Eu toco hoje muito mais a área corporativa, mas também toco uma área técnica. Minha formação é... Virou um burocrata, né? Virou um burocrata, né? Jamais. Minha formação é mais de Linux, né? Então eu vim do mundo de Linux, participo muito de comunidade de Linux há muitos anos, comecei a mexer com Linux lá em 2004. Segui toda aquela trajetória de maluco, de falar, cara, primeiro nas banquinhas, né? Comprando lá o CDzinho do Conectiva, CD, enfim. E falando, não, isso aqui é uma merda. Jogando fora e indo para o Slack, Slackor, né? Não sei nem se o pessoal hoje em dia mais novinho aí conhece Slackor. Se matando noites e noites ali, compilando pacotes, enfim. E, cara, depois fui trabalhar com telefonia, com asterisco. Comecei a trabalhar em 2006 para 2007 com asterisco. Enfim, ainda trabalho bem, bastante com asterisco. A gente tem um produto baseado em asterisco que roda na nuvem, roda na AWS, chama LivePBX. E é isso, galera. Bom, eu sou o Cristiano Linsman. Muitos me conhecem aí do Papo de Cisa de Mim. Também da comunidade, desde a maçã muito barro aí na comunidade solter livre. Quando a gente chegou aqui, era tudo mato, realmente. Asterisco, então, no tempo que o Muriel falou, meu Deus. Ataque de Cipe era tipo arroz com feijão. Era a coisa mais normal do mundo. E o Muriel hoje vai mostrar como funciona o CloudEndure, certo, Muriel? Exato. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu vou tentar... A AWS adquiriu a CloudEndure, se não me engano, em janeiro de 2019. E, com certeza, é uma ferramenta facilitadora para a gente levar os recursos para a Nuga. Como eu falei no início. É um intuito de um primeiro passo. A gente não está exportando uma solução para ser CloudNative. Então, eu preparei um live aqui rapidinho, mais para explicar, para mostrar o passo a passo e para vocês verem como é mais simples. Dá até para a gente aprofundar e ter, talvez, um próximo vídeo aí. Talvez até não uma live, mas um vídeo explicando os modelos. Eu vou mostrar o modelo de migração, mas a gente poderia usar o modelo de SAC Cover, enfim. E o próprio modelo de migração, ele já tem várias possibilidades mais avançadas. Eu vou na mais simples aqui para mostrar para vocês. Então, basicamente, aqui eu já estou com uma conta da CloudEndure criada. Para criar é muito simples. Acesso ao CloudEndure.com. Vou lá em Migration. Me cadastro. Recebo um e-mailzinho que eu confirmo meus dados e pronto. Quando, no passado, o CloudEndure tinha uma licença free de 90 dias. Eu venho aqui em Migration e crio meu cadastro. Para Migration, ele é de graça, né? Para DR, tem um custo por instância, porque ele fica replicando o tempo todo, né? Mas para Migration, ele é gratuito. Então, aqui em Migration, eu faço meu registro e pronto. Eu recebo um e-mail, confirmo. E aí, eu venho parar nesse painel aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, aqui eu vou me logar. Bom, feito o login, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um novo projeto. Eu vou criar um novo projeto aqui para vocês verem. Criado esse projeto, basicamente, eu vou passar a utilizar uma dessas licenças free que ele me fornece. E posso criar o meu processo de migração. Para isso ser feito, a primeira coisa que eu preciso fazer é pegar as keys da AWS, né? Então, eu vou criar uma credencial com os privilégios necessários. Então, aqui é um beabá super simples, onde ele já explica as permissões que precisam ter, enfim. Nem vou me aprofundar muito nisso. Preencher as credenciais e pronto. Uma vez preenchidas as credenciais, eu já entro. Eu estou com um projeto que eu já tinha criado aqui para ficar mais fácil e mais rápido. Aí, eu já venho para um modelo onde eu já tenho aqui, na verdade, um padrão criado. Então, eu crio lá, na verdade, o processo do cadastro das credenciais e crio um projeto. Criado o projeto, eu vou dizer de onde para onde. Nesse projeto que eu criei aqui, eu estou indo de uma Other Infrastructure para a AWS na região de Norte-Virgínia. Aqui, eu já estou com uma máquina, inclusive, com um agente cadastrado. Então, aqui é um processinho que... Deixa eu adicionar uma máquina aqui. Só para explicar. Quando a gente vai adicionar uma máquina, ele já dá as instruções para a gente. O que a gente tem que fazer aqui. Vocês continuam vendo a minha tela? Não, não. Então, eu tenho um token, onde eu posso adicionar ela como no prompt, como eu disse, no modo easy aqui. Eu já cadastro. Ele vai, na verdade, pegar todos os discos que tem na máquina e vai passar a replicar. Eu baixo o instalador e rodo esse comando. Depois de rodado esse comando, ele faz o processo de replicação, até chegar num momento como esse. Que é o momento que eu já estou em Continuous Data Replication. Ou seja, eu já estou apto a ter os dados de forma replicada e apto para fazer um teste. São as duas opções que eu tenho. Eu tenho a opção de fazer um teste, de fazer um launch dessa máquina, no teste mode. E depois, de fazer o cutover. O legal, assim, do Cogendur, é que ele tem também só uma página na documentação deles, muito bacana, que explica as boas práticas para fazer uma migração. Então, parece ser mais do mesmo, mas, assim, são coisas que, às vezes, não pegam para capar. As pessoas não se orientam e não se traduzem. É legal, vale a pena vir aqui na documentação e dar uma lida também, que é bem bacana. Então, só vou deixar aberto aqui na região para vocês verem. Assim, a partir desse momento, quando eu já estou com o ambiente dessa forma criado, quando eu já estou com o meu projeto de migração criado, ele sobe na minha conta, na AWS, um replication server, do tamanho que eu defini lá. Eu tinha definido um T3 Small. Então, ele já deixa criado aqui para mim o replication server, por quê? É ele que é o orquestrador de todas as máquinas que eu vou fazer a migração. Então, eu poderia ter N máquinas aqui para a migração. E esse orquestrador é o que vai definir, que vai fazer todo esse trabalho. Então, eu vou fazer um launch aqui de uma target. E vou fazer um teste aqui para vocês verem. Então, ele já me avisa que a máquina está começando a ser lançada. O que ele vai fazer, na verdade, explicando mais tecnicamente, ele vai criar o último snapshot dessa máquina. Ops, deixa eu fechar aqui para atrapalhar. E aqui em job progress a gente consegue ir acompanhando. Então, ele startou aqui o job e vai buscar o último snapshot. Então, está aqui. Ele já está fazendo um snapshot desse meu projeto aqui, dessa minha máquina. que essa máquina nada mais é do que um Linux. Então, servidor Linux. Deixa eu... E está rodando no VMware de lab que a gente tem lá no escritório. Só um ponto aí enquanto ele carrega, pessoal. Quando você solta o teste, o que ele faz? Ele continua replicando. Ou seja, a instância lá, ela continua recebendo os dados das coisas novas que entram no disco. Porém, ele vai simular como se ele tivesse startado. Quando você der o cut over, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o mesmo processo, só que ele vai desligar a origem. Para quê? Para que não tenha inconsistência de dados. Para que não comece a entrar arquivos novos na máquina de origem. E você não fique com uma assimetria, com uma dissimetria de dados. Exatamente. Essa imagem é bem legal, porque ela mostra todo o diagrama. Então, toda a orquestração e tudo mais. Mente aí de Muriel. Bacana. Bem madura hoje em dia. Não à toa a AWS adquiriu. E assim, para quem não tem muita familiaridade até com o serviço da AWS, pode ver que assim, só seguindo, eu vou mostrar uns testes aqui que eu já tinha criado. No primeiro momento, eu criei alguns hoje até para a gente poder ter alguns logs aqui para mostrar. Então, por exemplo, eu subi uma máquina de teste aqui e pedi para que ela associe um Elastic IP. Eu vou mostrar daqui a pouquinho nas profurações do Blueprint. Que o Blueprint é exatamente o que você quer que essa máquina faça deploy lá na AWS quando você rodar. Você pode determinar a rede, você pode determinar se vai ter IP público ou não. Enfim, tamanho da instância e tudo mais. E eu disse que eu queria que ela tivesse um Elastic IP. E ele falhou porque eu coloquei ele no VPC que não tinha um Internet Gateway associado. Então, a ferramenta, ela testa. Óbvio que assim, ela leva bastante tempo. Então, esse processo, por exemplo, levou das 10h56 até as 11h20. E ele demorou 20 minutos para, tentando lá associar um Elastic IP e não conseguiu. Mas é uma ferramenta bem familiar, de fácil uso aí para qualquer usuário. Então, aqui ó. Ela já criou lá as conversões. Criou um Security Group que eu coloquei para ela criar um Security Group novo. Não para usar um existente que eu também posso associar. Já deve ter criado o volume aqui. Já criou a máquina de conversão. O Replication Server, ele cria uma máquina, uma instância de conversão. E depois ele cria a instância, que é a instância que eu estou fazendo exatamente depois. Então, olha que legal. Essas coisas que a gente estava falando aqui no Monomics, né? Que é criar uma instância para fazer uma coisa. O próprio Claudio Enduro, ele faz isso nativamente, tá vendo? Ele vai lá e cria uma instância temporária para ele poder fazer a conversão. Faz a conversão, executa o que ele tem que usar. Porque ele está mandando os dados ali para um disco, para um servidor, né? Ele faz essa conversão e depois ele mata aquela instância para não ficar gastando e tal. Exatamente. Então, aqui ele está avisando que começou a réplica da instância. Então, basicamente, agora ele está criando realmente a instância origem, né? Direto na AWS. Eu coloquei uma instância relativamente grande para ser mais rápido. Para que a gente pudesse ter o processo. No último teste que eu tinha rodado, durou aproximadamente 4 minutos para a criação. Então, aqui eu tenho um log, ó, de todo o processo. O processo começou às 3h23. Não, desculpa, esse é o de deletar. Depois eu terminei. Um out test aqui, às 3h16. E concluído às 3h20. Vamos ver como ficou agora. Ah, outras coisas legais é que, assim, esse itemzinho em verde é que a gente está vendo uma máquina só para ser simples. Imagina um ambiente que você está migrando ali 200 instâncias, por exemplo. Toda vez que você inicia, essa flag vai estar em amarela. Para avisar que nunca foi feito um teste. E aqui ele é branco. Ele não fica verde. A partir do momento que você rodou o primeiro teste, ele já deixa em verde para mostrar que essa máquina já foi testada. Então, é uma facilidade aí visual para que o usuário consiga ter uma noção. Porque no ambiente você está migrando muito a máquina, às vezes você pode cometer um erro ali, achar que já testou e quando você vai dar o cutover, na verdade vai dar um grande problema. Então, avisa aqui até que já foi launch. Vamos voltar aqui. In progress. Estou fazendo a máquina ainda. 4, 3, 3, 8, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Então, na prática, ô, Mourinho, enquanto roda aí, eu quero migrar um servidor no meu Oprimace para a AWS usando o CloudEndure. O que eu faço? Faço o login, crio aí e acesso ao console. Exato. Eu logo na minha máquina Linux, vou rodar... Não, eu crio o projeto, né? Exato. Eu crio o projeto... Onde eu vou colocar a credencial da minha conta? Onde eu vou colocar a credencial da minha conta? Exato. Vamos lá, vou criar uma credencial aqui rapidinho. Vamos? Já estamos atrasados mesmo, né? É, exatamente. Então, eu venho aqui na AWS, vou criar uma credencial com aquelas roles. Vamos lá. Do tipo programática. Eu já tenho o grupo... Vou usar aqui uma secret, né? Exato. Eu já criei aquele grupo baseado nos dados que ele me pede aqui de permissão. É um JSON, você pode criar a policy. Vou passar um reset aqui. Criar o usuário. Criei aqui. Vale lembrar que você precisa guardar esses dados, porque você só vai ver eles agora, depois você nunca mais vai ver. E configuro aqui as presenciais. Feito isso, eu tenho que configurar as configurações de replicação, né? Como eu disse, no meu lado aqui, eu estou migrando de outra infraestrutura. Eu posso migrar de AWS para AWS também, como foi falado ontem. E vou colocar a região que eu quero fazer a migração. Vou colocar o raio aqui. Aí eu venho com as configurações básicas. Eu posso deixar como default o replication server e ele vai escolher uma distância para fazer sozinho. Eu posso definir a que eu quero. Baseado em custos, enfim. Baseado em custos. Posso definir a questão do security group também. Eu posso usar um link que eu tenha direto com o VCVPC, seja uma VPN ou direto com a NET. Enfim, tem várias outras configurações. Eu posso definir o bando do infeliz, né? Para não estourar a banda do servidor de origem, né? O servidor de origem pode ser que ele esteja em produção, né? Exatamente. Aí a configuração de rede, tudo isso. Tudo isso. E aí, basicamente, você cria o projeto de migração. Então, aí quando você cria o projeto de migração, ele já vai dizer aqui, ó. Estou migrando para a região que você definiu. E aí eu recebo a minha token de instalação. Aí ele já dá um passo a passo aqui do que fazer para máquinas Linux ou para máquinas Windows. Como rodar esse instalador aí. Roda lá no servidor. Taca fogo aí. Vou rodar aqui. Deixa eu só voltar aqui e ver se ele terminou. E para rodar o instalador, basicamente, é só rodar o comando que ele já dá. Ele vai rodar a rotina dele. Ele vai, como já está com a função de non-prompt aqui, ele não vai perguntar nada. E vai rodar buscando todos os discos que você tem na máquina. Então, aqui é bem o usuário final mesmo, para deixar isso redondinho. E aí já vai começar assim em cá. Cara, rodou esses dois comandos aí no servidor e já vai começar assim em cá. Exatamente. Essa máquina que eu instalei o Agent, ela já vai começar a fazer o sync. Eu vou mostrar para vocês aqui como inicia. Ele está fazendo o download. Olha lá, ele já achou o disco. Aí é só esperar 5K, fazer o teste, testar. E depois virar. Essa máquina está com disco de 100 GB aqui. Então, ia demorar um pouquinho. A outra máquina está com disco de 1. Depende da velocidade do link, né? Depende do link, hein? É. Nessa sua net safada aí de usar. Exatamente. De migração, que é o projeto que a gente já rodou o teste. E eu dar uma olhada aqui no progresso. Ele já vai dizer para mim que completou com sucesso. Levou mais tempo até agora do que tinha levado à tarde. É, provavelmente faz a internet, né? Deve ter, talvez o operador agora está com problema, está mais lento. Ele, como a gente foi passando aqui, ele dá todos os steps até terminar o processo. E como na configuração desse projeto eu deixei para ele criar um novo security group, ele já cria aqui o security group para essa instância. E de padrão, ele avisa até, inclusive, isso quando você determina. Ele abre as portas 80, 22, 33, 89, 443 para o mundo. Então, super seguro. Lógico que não, né? Na hora, só vem. Só faltou escrever lá embaixo. Só vem. O nome do security group é Vem em mim. Vem em mim. Já terminou a instalação do agent aqui? Deixa eu voltar para lá. Ele vai estar sincando, olha lá. Já começou a sincar. Quer dizer, cara, instalou... Criou o usuário e senha do CloudEndure. Logou nele. Criou o projeto. Cara, vai no servidor, dá dois comandos, seja o Windows, seja o Linux, dá dois comandos, vai começar a sincar, sincou, pode testar, testou, pode virar. Quer dizer, poderia virar até sem testar, se quisesse, né? É, não é muito indicado. Aqui no projeto ele já criou o replication, ele está inicializando a máquina aqui. E aí, basicamente, a gente vai estar no mesmo formato, só... Aqui ele está criando staging disks aqui. Deixa ele rodando aqui, só para a gente voltar aqui. Legal. Depois que eu ouvi que 2020, se ouviu essa... 2020... 2020 deploy era sem testar, né, cara? Não passou por homologação. 2020 é o que que deu. Exatamente. Então, aqui, a máquina já está no ar, né, como a gente viu aqui na AWS. Deixa eu voltar para a Norte-Virgínia aqui. Então, nesse projeto... Deixa eu ir no detalhe do projeto aqui que eu falei. Cara, olha aqui. Pessoal, olha a dimensão disso. Olha a dimensão disso. Você pegou um PABX que estava rodando em Osasco, levou esse cara para a Norte-Virgínia, que está levando para a Oregon agora, né, para Ohio. Para Ohio. Cara, em... Quanto tempo deu? 40 minutos? 30 minutos? Não. Deu sete minutos aqui. Sete minutos. Lembrando que você não paga o custo de data transfer, né? Porque em cloud você paga o data transfer out. Nesse caso, o data transfer é índice, não tem custo de data transfer. Exato. Aqui no Blueprint é onde a gente define essas regras que a gente estava falando. Então, aqui, o tipo de máquina, né? Se ele vai tentar copiar a origem ou se ele vai determinar já o tamanho da máquina. Eu coloquei para... Esse é do teste que a gente rodou agora, então, copy source. LaunchType on-demand, ou numa instância dedicada, ou num host dedicado. A subnet, que você quer atrelar a ele. Se você vai criar ou não o Facebook, ou você vai usar um Facebook que já existe. Aqui ele avisa, né? O que ele faz aqui de segurança. O IP privado. Se você vai usar o IP da origem, se você vai criar um novo. Se você vai criar um customizado, ou se você vai usar a interface de rede que já tem. Se você vai colocar uma Elástica IP ou não. Se você vai ter IP público ou não. Se você vai usar alguma regra de usuário. É, na verdade, tem todo o launch que você daria se você estivesse dando launch na instância, né? Todo, todo. E aqui até o ID, como eu disse. E o status inicial dela. Se ela vai estar... Started ou Stop. E aí você já determina o nome, né? Como você estava falando de tag, por exemplo. Isso é importante, né? Você vai migrar lá um monte de host. E depois aparece lá tudo zerado na Amazon. Porque você não sabe o que é cada coisa. Então, eu já determina pelo menos o nome da instância. Ou já poderia migrar com todos os centros de custos. Todos os hostes de VMware lá. Você já vai e coloca aqui centro de custos e tudo mais. Quando a instância viesse para cá. Ela estaria já com o nome. Com as tags corretas aqui. Todas cadastradas. Então, o próprio Claudinho Duro já cria aqui umas tags dele. De padrão. E ela está no ar. Então, a gente já consegue acessar essa instância. Então, ainda mais que ela está aberta para o mundo. Até as pessoas que estão acessando essa live. Elas vão conseguir. Então, eu vou migrar para ela logo. Será que não vai ter credencial de acesso, né? É. Então, está lá. A máquina. Replicada. Essa máquina tem 8 giga. Ela está com um asterisco instalado aqui só. Então... Está rodando para a BX. Agora é só, cara. Comecei só a fazer ligação. É só fazer o cutover agora. Então, vamos voltar lá para a demo que a gente criou agora. Para a gente ver. Vou voltar para o raro aqui. A gente tem criado a máquina de replication. Já criou. Ela já está rodando. E a replicação da máquina da instância lá de 100 giga, ela já começou. Só que ele está me dando uma estimativa de 12 horas. Porque o link não contribui, né? A gente consegue acompanhar aqui todos os passos. Olha, está. Total data 100 giga. Tempo estimado. 185 metros. Muito legal, amor. Cara, legal. Show de bola. Olha a pequena. Eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que é isso, pessoal.